Música Bem-vindos a Mágica do Presto Especial No programa de hoje vamos continuar falando sobre o Silo Young Animal Aquela série de vídeos que está acabando com o meu canal porque ninguém está assistindo Eu fiz o primeiro da Madri Pânico em duas semanas, deu 12 visualizações E caramba, acho que eu nunca tive uma visualização tão baixa desde o início do canal Mas as revistas não são tão ruins assim, eu não sei porque o pessoal não está assistindo Porém, o canal é meu e... fazer o que né? Eu comprei essas revistas, eu vou lê-las e vou resenhá-las Na verdade já li agora todas do Silo Young Animal, pelo menos as que eu comprei Faltaria o Far Sector lá da Lanterna Verde Mas ela vai esperar baixar o preço Enfim, nesse episódio vou falar sobre Patrulha do Destino Aqui os volumes 1, 2 e 3 E foi a série mais longeva aqui no Brasil As outras, tanto a Madri Pânico quanto a Garota Mutável Elas têm um terceiro encadernado que vem depois da mega saga Guerras Lácteas Só que nunca foi publicado A Paninha ainda não publicou Acho difícil, na verdade, que ela publique porque realmente não fez sucesso no Brasil Assim como também não fez muito sucesso fora dele Mas enfim, vou falar sobre Patrulha do Destino E esse aqui é o grupo mais conhecido entre todos esses do Silo Young Animal O Gerard Way, que fez esse universo desde 2016 Ele vem pegando vários conceitos que já foram trabalhados nos quadrinhos E aplicando uma nova roupagem O Patrulha do Destino, ou pelo menos esse selo Young Animal Ele vai trazer o bizarro, o estranho, para o universo DC É o mesmo universo dos super-heróis lá de Batman Superman e Mulher Maravilha Mas com um Q de bizarrice Maior do que já encontraria nesses outros, nos títulos regulares E não sei se colou muito bem Ele não funciona muito bem O selo Young Animal vai surgir próximo do Renascimento Então, enquanto a gente tem, na série clássica, na série tradicional As revistas mais voltadas para uma ideia mais padrão de super-herói Resgatando elementos e tal O Young Animal vai trazer o bizarro Vai trazer temas mais complexos Temas menos simples para se trabalhar Não vou falar que são mais adultos Porque violência e vários outros temas que foram trabalhados Eles não pegam apenas os adultos As crianças também sofrem com isso Mas a proposta era essa E o Gerard Way traz outros O Gerard Way, eu falo, 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 ele fez o Umbrella Academy Ganhou prêmio com ele Mas, essencialmente, ele era um dos membros daquele My Chemical Romance Que é um grupo de Emocor Do início dos anos 2000 E que agora eles retornaram Enfim, Patrulha do Destino é o grupo mais próximo desse bizarro Claro que Shade, a Garota Mutável, também tinha muita bizarrice com Peter Milligan Lá nos anos 90 Mas Patrulha do Destino, ele é essencialmente bizarro O grupo foi ser criado em 1963 Com dois meses de diferença com os X-Men Mas com um conceito completamente parecido Grupo de jovens com superpoderes Que não conseguem se adequar ao local onde vivem E o seu grande mestre e mentor É um cara numa cadeira de rodas Enquanto o Stan Lee estava criando esses mutantes no universo Marvel Na DC a gente tinha três pessoas trabalhando nisso Que é o Arnold Drake, Bob Harden e o Bruno Premiani Bruno Premiani, que é um italiano E bem, esse conceito foi criado e não fez sucesso Não fez sucesso suficiente, pelo menos, para ter continuidade Os próprios X-Men também foram cancelados Eles sobreviveram a muitas custas aos anos 60 e aos anos 70 Até que veio Chris Clermann e fez aquela revolução no finalzinho dos anos 70 Bem, o grupo, já inicialmente, é formado por uma atriz Que passou por névoas tóxicas de um vulcão E começou a ter poderes elásticos Mas não o controle lá do Senhor Fantástico Ela meio que começava a derreter e algumas coisas assim Um escorredor que sofreu um acidente Sobrou só o cérebro e virou um robô Tem um aviador que também sofreu um acidente Ele perdeu, basicamente, o corpo dele Está cheio de bandagem Porque ele se mesclou a um ser de energia negativa Que emana radiação E assim são os personagens A revista foi cancelada, mas ela teve várias revisitas Uma das principais foi feita pelo Greg Morrison nos anos 90 E ela, basicamente, revolucionou o grupo do Patrulha do Destino Soube trabalhar, o Morrison, ele sabe trabalhar o estranho Para além das histórias de super-heróis Ela não era mais uma história de super-herói Era uma história de uma família disfuncional lutando contra conceitos A história do Patrulha do Destino do Morrison Vai trabalhar com, basicamente, conceitos, com metalinguagem E todos esses lances estranhos Que a gente não está acostumado O mundo que a gente começa a ler Não é um mundo real Que a gente acompanha como se fosse um voyeur Igual a qualquer revista em quadrinhos Não, é uma revista Que tem uma... São histórias que, de certa forma, entendem o que elas são parte Elas são histórias Elas são criação de alguém E essa interação acaba vindo com o próprio leitor Com os roteiristas, com a própria instituição da editora Então existe toda uma mescla bizarra Que o Morrison soube trabalhar muito bem Um outro nível de metalinguagem surreal Que também não é o da quebra-parede direta Como o Deadpool faz É uma outra história E é muito bem feita Tanto que fez sucesso Tem fãs que aclamaram ao longo das épocas Isso é relançado de tempos em tempos E eu tenho que fazer um vídeo ainda Ou vários vídeos comentando esse Patrulha do destino do Morrison Porque a Panini já teve uma republicação E é muito bom que tenha Porque é super difícil conseguir a revista Mas enfim Em 2016, nessa onda de revival Principalmente da DC O Gerard Way chega com a proposta Do Young Animal E ao invés dele designar um autor Um roteirista Como ele fez para os outros títulos do selo Para o Patrulha do destino Ele resolveu assumir Patrulha Porque é a revista da infância dele A revista que mudou a vida dele Enquanto ele era criança Então eu fico imaginando Eu como roteirista Ou como desenhista Depois de ter lido e curtido E ter feito a minha vida A partir dos quadrinhos Desde que eu me conheço por gente Poder trabalhar com esse título Com carta branca completamente Patrulha do destino É uma carta de amor a um grupo É uma carta de amor A metalinguagem dos quadrinhos É uma crítica também A tudo que a cultura pop A cultura industrial pop Ela acaba fazendo com as criações De vários autores As criações O produto intelectual Não produto Produto é uma palavra Também comercializável Mas a criação intelectual De vários autores E ela vai fazer uma crítica A isso O Gerard Way Vai trabalhar Porque, putz Ele está nesse meio Mais do que quadrinhos Ele vem do mundo da música Que, bem Ele é do Emocor Aquele movimento Do final dos 90 Início dos anos 2000 Super comercial E ele como músico Ele também faz uma crítica A essa comercialização Da cultura E aqui ele traz Na forma de quadrinhos Bem, então Como o próprio Gerard Way Fala No pós-fácil Da primeira edição Essa história O Patrulha do destino Não é uma revista Para ser lida E entendida Compreendida De forma completa É super difícil Fazer uma resenha Sobre Sobre essa revista Ela precisa ser Experimentada Experimentalizada Os leitores Eles vão experimentar Sensações Propostas Pelo Gerard Way E é É isso Que eu Que eu tive Essa foi a sensação De experimentar Sensações Do bizarro Aqui tem uma espiral De estranheza Que você Entra Nessa espiral De estranheza Sem parecer De forma orgânica Sem parecer estranho Completamente Contraditório Mas você abraça isso Eu Abracei Toda essa Narrativa Do estranho A primeira edição Vai contar um arco Que chama Pedaço por pedaço O grupo da Patrulha do destino Está separado Nem memória Tem de si próprio E é uma personagem Criada Para essa Para essa história Do Patrulha do destino Criada pelo Gerard Way Que vai ter a responsabilidade De juntar Esse grupo É a Cassie Ela é uma motorista De ambulância E ela começa a juntar Um a um A partir do homem robô Que ela Que ela acaba encontrando E Sempre Quem está Dando essa missão De ela encontrar Essas pessoas É o rádio Da sua Ambulância Até que a gente descobre Que o rádio Na verdade Não o rádio A ambulância inteira Ela é um ser vivo Na verdade Ela é aquela Rua transdimensional Chamada Dane Que agora se transformou Num tipo de Deus Que consegue até Criar vida Criar outras Outras formas De interação Com o universo E aí a gente vai ter Essa reunião Da Patrulha do destino A partir da Cassie E do Dane Para quem É que é super É super estranho Falar sobre isso O Dane Ele era Uma rua Uma rua Com consciência Que teleportava As pessoas De locais X Para dentro dele E lá Você tem uma realidade Própria Uma realidade Que é o próprio Dane Que começa A gerar A gerir Na verdade O local O espaço Então ele tinha Vários amigos Acabou fazendo Vários amigos Mas os vários Problemas Os vários Encontros Que a Patrulha do destino Teve Os enfrentamentos Que a Patrulha do destino Teve Destruiu o Dane Que conseguiu Sobreviver Se transformando Num tijolo Dimensional Esse tijolo dimensional Depois virou Ambulância dimensional E ela está Em constante Transformação E esse é o Dane Para entender melhor A Patrulha do destino Só lendo Ou assistindo Eu acho que é na HBO Que está a série É uma série Bizarra Mas muito divertida Inclusive tem O Dane Como rua Transdimensional Ainda Acho que na primeira Temporada Na primeira temporada Mas na segunda temporada Ele tem continuidade Enfim Esse é o Dane Primeiro encadernado As seis primeiras edições A gente tem Essa loucura Completa Expressa Por essas páginas Mas num ritmo E num carisma De personagem Que abraça Qualquer leitor E faz a gente Querer cada vez mais Querer se afogar Nessa loucura completa Aí a gente vem Para o segundo encadernado As edições 7 a 12 Que é intitulado Nada O Nada É um arco De quatro partes E a primeira Edição número 7 E a edição número 12 Elas funcionam De forma independente Tem ligação Mas conta uma história Uma história completa Aqui a gente tem Outros desenhistas Inclusive Essa primeira edição Edição número 7 Ela é do Michael Red E o Michael Red É um desenhista Que eu gosto bastante Ele fez Bem Acho que Um dos principais Trabalhos dele Foi com o Dan Slott No serviço prateado Mas ele tem Uma passagem Bem legal Em todo o selo vertigo Com o iZombie E outros Muitos trabalhos Que o Michael Red Faz É um desenhista Muito legal E com um traço Mais underground Por assim dizer Ele está dentro Do mainstream Mas ele bebe De elementos Do underground Enfim Esse segundo encadernado A gente vai acompanhar A realidade Sendo quebrada Cada vez mais Porque as pessoas Estão comendo Um certo cereal Que chama Merda As pessoas estão comendo Tanta merda Tanta Que a realidade Está se desfazendo E é isso Que a Patrulha do Destino Vai enfrentar A realidade Sendo destruído Por tanto Excremento Que está sendo Comido E digerido Pela população A gente descobre Que quem estava Por trás Desse cereal Que estava sendo vendido Em tudo quanto é lugar Que você podia colocar Tanto no café da manhã Quanto no almoço Na janta Na ceia A qualquer momento Potencializando ainda mais O problema Era o Senhor Ninguém Um dos principais vilões Da Patrulha do Destino Que nada mais é Que um conceito O conceito do Ninguém E a gente vai até A última edição Com o nascimento Do filho Da nada Com coisa nenhuma Então a gente tem Esse terceiro Essa criação Bizarra De um terceiro elemento De nada com coisa nenhuma Da alguma coisa Que a gente só fica sabendo Na verdade No Guerras Lácteas Que eu vou falar No próximo vídeo Um vídeo Concluindo esse Young Animal Mais específico Do Guerras Lácteas Depois da série Guerras Lácteas Que veio lá em 2018 A gente tem mais Seis edições De alguns títulos Já disse Madre Pânico Teve um encadernado A Garota Mutável Virou a Mulher Mutável Também com um encadernado Não foram publicados Aqui no Brasil Mas a Panini Publicou Patrulha do Destino O Peso dos Mundos Que é a continuação Que vem logo depois Para ler isso aqui E não precisa tanto Ter lido Guerras Lácteas Ele tem uma continuidade Nesses dois Dos dois encadernados Anteriores Se vocês lerem Guerras Lácteas É melhor Mas se não O mundo é tão bizarro Para a Patrulha do Destino Que dá para entender Eu li as quatro revistas Numa pancada só Mas a Patrulha do Destino Eu li um, dois e três Depois que eu fui Para as Guerras Lácteas E eu comecei Meio patinando No início Mas depois dá para pegar É só a primeira edição É o mesmo Tem algumas mudanças Alguns personagens Que foram alterados A realidade deles Foi alterada Mas eles voltam Ao normal Logo em seguida E aqui a gente vai acompanhar Uma história Ainda mais bizarra Que os dois encadernados Anteriores A gente tem Uma história específica Do Flex Mentalo E a sua Praia lá dos fisiculturistas Os outros personagens Como o Homem Robô O Senhor Negativo O Homem Negativo Eles têm um desenvolvimento Também De uma Outra De um Segundo poder Ou Bem O Senhor Negativo Seria Um Homem Negativo Seria um segundo poder Mas com o Homem Robô Ele está se transformando Ele está evoluindo Cada vez mais Numa ideia Que eu já tinha visto Pro Cyborg Na revista Dos Novos Titãs Isso nos anos 90 Mas que aqui é retomada De uma forma Mais Mais estranha Afinal É Patrulha do Destino E aí tem Viagem no Tempo Também E várias outras coisas Enfim Não adianta Ficar falando sobre isso Como eu disse Patrulha do Destino Não foi feito Para ser resenhado Foi feito Para ser sentido Eu curti Gostei bastante De Patrulha do Destino Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chope do Brasil Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Fasso Gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Procura no Spotify No Corage Ou qualquer outro agregador Fortaleza Quântica Para vocês ouvirem Qualquer um dos podcasts Que a gente já gravou Eles são De certa forma Atemporais Então está para discutir Dá para ter Alguns temas Bastante divertidos Para se escutar E tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Patrulha do Destino Como não fez sucesso Sendo Young Animal Eu consegui comprar Muito barato Em várias promoções Eu fui pegando Um pouquinho por vez Até que eu tive os três E aí eu li de uma vez Só as 18 Edições Então Link da Amazon Comprem lá Ajuda muito o canal Também tem As várias comic shops Que é bom Ajudá-las também A sobreviver A esse momento De pandemia Tem a loja da Panini Tem a loja da Panini Também Mas é o link da Amazon Que ajuda O Chapéu do Presto Então Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem Se vocês gostam de Patrulha do Destino Gostam ou não Gostam de Gerard Way Ou não Gostam do selo Young Animal Ou não A gente conversa em comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos